Fala pessoal, beleza? Seja mais... Eita! Corta, corta! Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um Pílula de Inovação. Meu nome é Pedro Peuvin, eu sou fundador da Ensaio e estamos aqui com o... Oi pessoal, tudo bem? Cris Fedrizi, designer de vendas aqui na Ensaio. Hoje o nosso tema é por onde começar a construir uma cultura de inovação ou como que eu começo a construir uma cultura de inovação. E a ideia, é claro, da Pílula de Inovação é a gente trazer esse conteúdo realmente em pílulas, desmistificando um pouco tudo que tange inovação, design, etc. Cris, cara, como não construir uma cultura de inovação? Cara, eu acho que assim, sério, de verdade, 90% das empresas que eu falo sempre surge algum projeto, alguma coisa que a gente acaba fazendo, mas assim, 90% pra mais, sério, tem esse desafio de mudar a cultura, de transformar a cultura. E aí, qual que é o case? Vou dar um case real, né? Eu fui conversar com a diretora de recursos humanos, né? Que ela não é diretora de recursos humanos, que eles não têm RH, então começa aí, né? Começa aí já. E, cara, ela tá tendo que pensar em como que ela pode ajudar a criar um RH estratégico que não tem RH, né? Ou seja, uma cultura mais inovadora, que abraça as coisas, enfim, que abraça os desafios, né? Só que olha o desafio dela. Olha, os donos e o CEO e o board mesmo não querem inovar. Basicamente é isso, não querem inovar, não tem abertura pra inovar, sabe? Então, putz, cara, que desafio. Ela vai ter que começar provando pra própria empresa que eles precisam fazer diferente. Aí ela quer começar a fazer um treinamento lá da base, em operacional, com uma galera, só pra virar um case dentro da empresa, pra vender pro dono, pra comprovar pra ele que inovação, sabe? Então, enfim, só pra dar um exemplo, assim, tipo, olha só como que existem culturas. E aí sabe o que ela me falou? Não, o C-Level, ele quer só uma coisa, diminuir erros. Não, o que você acha disso, filho? Beleza, beleza. Cara, vamos lá. Assim, cultura de inovação, né? É claro, é óbvio, né? Não tem caminho certo, não tem resposta certa, não tem, enfim, ah, faça isso, isso, isso que vai dar certo. Cara, cultura é uma das coisas mais complexas que a gente tem, não só no mundo empresarial, pelo amor de Deus, vamos, enfim, inclusive sair um pouco dessa visão entrópica do mundo corporativo, etc. Vamos pensar que o nosso mundo causou guerras por causa de conflito cultural. E causa guerras, por causa de conflito cultural. Enfim, então, olhando de uma forma geral, construção de cultura é uma coisa complexa. Claro, no mundo corporativo, cultura começa e se mantém pela constante evolução da liderança. Então, esse é o primeiro ponto. A liderança precisa olhar para isso. Mas olhar para isso não é o suficiente. A gente precisa saber como olhar para isso. E um ponto importante de como olhar para isso é a inovação, uma cultura de inovação, ela não acontece quando a empresa fica olhando para ela mesma. Então, essa visão entrópica de ficar olhando para o próprio umbigo e falando, ah, onde é que eu posso inovar aqui? Como é que meu umbigo pode ficar diferente e tal? Isso não dá certo, cara. Porque isso é uma espiral que você vai se afundando e você vai se enterrando em termos de inovação. Então, a inovação, ela acontece, primeiro, a inovação, ela acontece no mundo, ela acontece na rua. Eu até provoquei o pessoal esses dias num bootcamp que a gente deu. Eu falei, gente, design acontece na rua, a inovação acontece na rua, a gente precisa olhar a rua. A gente precisa entender quais são as tendências que o mundo está pedindo, que as interações humanas estão pedindo. Então, construir uma cultura de inovação é olhar para fora, e aí quando parece que você abre a porta, você fala, uau, parece que você está abrindo o armário da Alice, da Alice, né, do Dinárnia, né? Então, ter uma cultura inovadora começa ou ela se mantém quando as pessoas conseguem olhar para fora e ver que é na diversidade ali de fora, na diversidade de como o seu cliente se relaciona com os clientes dele, qual que são os desejos do seu cliente, o que ele imagina para o futuro dele, o que o mundo já está fazendo que você ainda não está fazendo, o que todo mundo fala que é impossível e que você pode tornar possível se você se provocar. Então, é uma visão para fora. Eu fico um pouco, eu fico feliz, mas incomodado ao mesmo tempo, mas animado ao mesmo tempo, porque é o seguinte, parece que as pessoas, eu não sei, construíram empresas fechadas dentro de uma caixa, eles fecharam na caixa, acham que sabem, existe toda essa questão de achar que sabem e não olhar para o ser humano. Eu acho que esse que é o ponto principal da cultura de inovação, né? Porque aí você não entende quem realmente é o seu cliente, as dores que o seu cliente passa, aí vamos falar da cultura dentro de casa, né? Você não sabe o que o colaborador, o que aquela pessoa que está trabalhando ali sente, qual que é a jornada dele, sabe? Então, eu acho que o design, na verdade, o começo dessa mudança começa no olhar para o ser humano. Não sei o que dizer. E assim, no nível mais estratégico, é você desenhar a sua estrutura organizacional centrada no ser humano. Eu estava discutindo ontem com o pessoal de produto e a discussão ali foi, ah, a gente já se organiza por squads, que é, enfim, está embasado no modelo de cultura de Spotify, a gente deixa os links aqui, né? Caso você queira entender mais sobre isso. E eu falei, cara, a cultura Spotify, a última coisa que ela é, é a formação de squads. O desenho organizacional do Spotify se estrutura com base na jornada que o cliente passa em relação ao produto deles. Cara, se a gente entender que a nossa estrutura organizacional, ela deve ser estruturada com base na jornada do nosso cliente, a gente está colocando ele no primeiro lugar, a gente está colocando ele no centro. E isso não é novo, né? Ah, coloca a maior atenção para o seu cliente, coloca o cliente no centro. Isso a gente já vem falando, ouvindo no centro. Só que a gente ainda não entendeu o que isso significa. É, porque a pessoa, ela descarta isso. Ela acha, não, isso aí é básico, aí a gente já faz, isso aí a gente já faz. Eu acho que esse que é o cerne, sabe? Achar que já faz, assim. Mas se você olhar com carinho, às vezes você não está realmente fazendo, né? Que é o princípio. Sim, é o olhar com curiosidade. Se a gente não for curioso em relação ao que está acontecendo no mundo ou na vida do nosso cliente, cara, a cultura de inovação morre. É muito interessante, porque a gente, a Insight, ela está entre o mundo de startup, que é a nossa essência, e o mundo tradicional, etc. E é muito engraçado fazer esse diálogo, porque às vezes eu trago para a minha companheira de casa, e falo assim, meu, eu estava em uma empresa multinacional Y, e aí eles estão fazendo esse movimento, sei lá, estruturando squads. Aí ela fica me olhando, eu trabalho numa startup, que já tem isso muito na veia, e eu falo, como assim? Não é mais simples? Não é só o designer, o desenvolvedor e o product manager irem para a rua ouvir o cliente? Não é assim que faz inovação? Então, é interessante ver esse movimento, né? E, enfim, eu acho que a resposta dessa pílula é a gente precisa descobrir, descobre na sua essência o que é a cultura de inovação, que também tem isso, né? Puta, cara, esse pílula de inovação vai ficar de cansa antes de ficar falando aqui. Mas eu acho que basicamente é isso. A gente tem um artigo no nosso blog, muito bom sobre isso, que é a Jé, que é a delivery manager que escreveu. Vamos deixar aqui também. E, Cris, eu acho que é isso, né? É, e aí, assim, a minha chamada final é se você está assistindo pílula, provavelmente você também vai gostar do que a gente está fazendo no e-mail. Então, aí, toda terça, você vai receber um caso real que eu vejo no dia a dia, atendendo as suas empresas. Aí eu comento alguma coisa bem pílula também sobre inovação. Então, assina a nossa newsletter também se você tiver interesse. Beleza? Valeu, pessoal! Valeu! Tchau, tchau!